Será que eles já prepararam o discurso? Bom, apesar do Movie Box ter informações privilegiadas, ainda não sabemos quem vai levar o Oscar pra casa. Mas já conhecemos o vencedor de indicações. O discurso do rei concorre em 12 categorias, incluindo a de filme e ator com Colin Firth. Javier Bardem também está no páreo, na primeira indicação de ator de um filme em língua espanhola. E ao lado dele, Jeff Bridges, que concorre pela sexta vez à estatueta. No extremo oposto, encontra-se Hailey Steinfeld, que aos 14 aninhos foi indicada ao Oscar na sua estreia nos cinemas. E se não bastasse a relação de sogra e nora, vivida por Melissa Liu e Amy Adams em O Vencedor, as duas atrizes ainda disputarão a glória na mesma categoria, a de atriz coadjuvante. Uma das surpresas foi o ganhador do Globo de Ouro, Paul Giamatti, mas justamente por ter sido esquecido pela academia. E claro, não poderíamos deixar de falar na presença do brasileiríssimo lixo extraordinário, entre os melhores documentários. Agora nos resta esperar até o dia 27 de fevereiro, quando os vencedores serão finalmente revelados. Enquanto isso, acessem o blog do Movie Box para conhecer todos os indicados e façam as suas apostas.